Música Pessoas andam sem olhar para os lados Elas estão preocupadas com a própria vida Mas nós estamos aqui A quantidade de gente na rua, miserável, é muito grande É impossível não se importar com isso e ignorar isso Pra ficar com ele, Janaína veio pra rua E o centro de São Paulo se transformou em refúgio para o amor proibido É muito bonito, é muito forte Porque tudo que envolve amor sempre mexe com a gente Todos os dias, carro bem e vão Pessoas andam sem olhar para os lados Elas estão preocupadas com a própria vida Nossos trapos viram roupas O lixo mercado Sobrevivência O cobertor velho Um abrigo E há uma linha muito tênue Entre o que é o amor na rua E o que é o companheirismo na rua Não é só o amor entre o homem e a mulher O casal, o marido ou a namorada É algo que representa como um amor ao próximo mesmo Eu acho que é a única coisa de valor Verdadeiramente que eles têm No dia seguinte, a casa da família já amanhece desmontada Por um motivo que o pequeno Davi sabe de cor Eu quase comprei uma criança uma vez De rua Me ofereceram Porque eu disse Meu Deus, que coisa linda de criança E a pessoa me disse Quer esses tropiços? 20 mil Eu disse Eu vou buscar E eu fui buscar Mas a pessoa desapareceu Mas o nosso maior conforto É um amor que nasce Um dos sentimentos dos outros Não se atrevem a chegar O morador de rua, ele precisa ter alguém Para ajudá-lo Na vida na rua É difícil Tem a questão da violência Das drogas De ter alguém para conversar E se você parar Eles não querem nada Não querem dinheiro Não querem... Atenção Acho que isso faz muita diferença no tratamento Isso traz a dignidade delas E a identidade pessoal delas de novo, né? É muito importante a gente saber Que no meio dessa coisa tão triste Tão dura de ser vivida Que é morar na rua Existe amor Amores de rua Amores de rua Amores de rua Amores de rua Amores de rua